Oi pessoal, estou mais uma vez com o vídeo e hoje eu vou mostrar essa escovinha aqui de cílios pra vocês Ela vem assim ó, toda gente de glitterzinho, olha isso que coisinha mó fofa Gente, ela é demais, essa parte aqui ela é de... não é mole, ela é de acrílico E ela tem essas, não sei se vai dar pra focar, não vai dar pra focar gente Não sei se vocês conseguem ver que ela é bem, ó, bem maciazinha E essa escovinha aqui gente, eu comprei, não foi do pastel em cima, tá? Eu comprei pra poder usar no aparelho dental, pra fazer a limpeza do aparelho Se resolver, eu venho e conto pra vocês Ela vem bastante, eu não lembro quanto que vem gente Depois eu coloco aí na tela aí quantas, quantas que vem, mas vem bastantinha Eu paguei bem baratinho, porque elas são, né, descartáveis, né, são de uso único e descartáveis Mas, eu acho que fazendo uma higienização, eu acho que dá pra usar várias vezes É isso, se funcionar, aí eu faço vídeo usando, se vocês quiserem Se funcionar, tá bom? E até mais, deixe seu like, deixe seu gostei E é isso daí Tchau E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários Que eu vou fazer o possível pra responder vocês Até mais Tchau 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 Tchau